Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Edson Games Plenário, trazendo mais um vídeo para o canal. Bom galerinha, hoje o vídeo vai ser insano rapaziada. Hoje eu vou estar comprando alguns kits aqui rapaziada, para a gente melhorar mais o nosso jogo e também galera, vou estar aqui gastando um título de diamante mano, um título de diamante ligado, embora que esteja gastando aqui o nosso primeiro título de diamante mano, tem que dar uma bugada aqui rapaziada, vamos ver o que a gente ganha aqui mano, na sorte ligado, já ganhei essa calça aqui galera ó, beleza, bora pegar aqui, beleza, então foi isso galera, eu gastei um título só que eu tinha beleza, tem um aqui, eu já rodei, vou esperar agora, não ganhei isso aqui ainda galera ó, esse skin aqui ainda, porque mano, não gostei muito dela não, beleza? E também não me preocupei muito também de ganhar esse skin. Beleza, bom galera, agora eu vou comprar aqui mano, 9 skin, beleza mano, a skin desejada aqui, eu vejo mais para isso mesmo, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver em normal, vou aqui, último aqui, beleza, bora pegar esse baú, beleza, bora graças, agora vamos aqui resgatar, aqui galera ó, é 200 mano, eu tenho 217, beleza galera, então bora comprar aqui, nossa panela do Free Fire rapaziada, nossa linda panela do Free Fire né, vamos comprar, beleza galera, equipar já, vamos já ter equipado já galera, já estamos com essa panela do Free Fire aqui mano, essa panela bem top, também tem essa blusa aqui ó, essa calça, essa blusinha, dessa máscara, o cara ficou, top, dessa roupa aqui também, depois eu vou estar comprando essa roupa também, agora como eu só tenho 17 galera, não gostei, não, não gostei dessa, acho que eu gostei mais ou menos rapaziada, mas ainda não compro não hein, se eu vou me comprar agora mano, o que que eu vou comprar? Vou comprar um negócio desse aqui ó, sete dias aqui ó, tá ligado? Ó a gente vê aí galera, bom rapaziada, deixa eu ver o que mais que tem aqui pra gente, tem isso que eu não quero, bom galera, então vou ficando legal o vídeo por aqui mano, espero que vocês tenham gostado, já comprei mais um acessório aqui, o nosso Free Fire, beleza? Então galera, esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, falou e fui!